Fala aí, galera. Como é que tá? Tudo em ordem? Felipe Brazuca por aqui, gravando um vídeo para vocês falando sobre algo que eu vejo acontecendo toda hora, ok? Pessoas que pensam que somente por morar no Brasil vão aprender português. Quantas pessoas você conhece que moram no Brasil e ainda falam portunhol? Muitas, né? E não somente isso. Pessoas que estão casadas com brasileiros, brasileiras, ou têm namorado, namorada brasileira, e ainda assim não falam o idioma. E eu escuto muito, tipo... Ah, eu tenho meu namorado, mas ele não fala português comigo. Ou, não sei, eu tento falar português com meu namorado, com minha namorada, mas eu tenho muita vergonha. Outra coisa também, um ponto crucial, é que tem gente que pensa que para aprender português só aprende com o professor nativo do Brasil. E não é assim, ok? Você pode aprender português com uma pessoa que não é nativa do Brasil. Aqui na Argentina, eu tô na Argentina nesse momento, tem muita gente aprendendo português para ensinar português. E eu sempre penso, caramba, o mais importante não é você ser nativo, o mais importante é você ter uma atitude de ensinar, aprender expressões e passar para frente isso, entendeu? Está disposto a ensinar o idioma para o que der e vier, entendeu? Tudo que as pessoas perguntam, você vai lá e responde. Então o fato de você morar no Brasil não quer dizer que você vai aprender português. O que vai fazer que você aprenda português é o contato que você tem com o idioma de forma passiva e ativa, entendeu? Se eu moro no Brasil durante o dia, eu passo o dia inteiro, estive falando espanhol durante oito horas e saí um pouquinho de casa e falei um pouco de português durante meia hora, uma hora. É claro que o processo de aprendizagem vai ser muito lento. Você tem que estar em contato com o idioma que você está aprendendo mais que o idioma que você já sabe em um dia. Então isso tem que se repetir durante todos os dias. Você tem mais contato com o idioma que você está aprendendo do que o seu idioma nativo. Então você vai sentir a diferença no seu nível de português, entendeu? Não, Felipe, mas eu também saio de casa. Eu vou para festas, eu vou para reuniões na casa dos meus amigos brasileiros, mas eu não falo nada. Eu fico calado, eu fico calado porque eu tenho vergonha. Você não vai falar mais porque você tem vergonha. Você tem que falar mais, você tem que se expor mais. E isso acontece até mesmo no seu idioma nativo. Se você não se expressa, se você não está fazendo o seu ponto de vista, você tende a ficar mais calado. Você tem mais vergonha de falar. Comece a manifestar os seus pontos de vista em conversas. E se você é um pouco tímido, tímida, você começa a compartilhar com um grupo pequeno, três pessoas. Não é tipo uma mesa com oito pessoas conversando e você... Eu vou fazer agora o meu ponto de vista aqui em português, eu estou aprendendo português no meio de nativos. Por quê? Se você começa a gaguejar e não tem vocabulário e fica aquela coisa lenta, as pessoas se entediam, entendeu? Fica tipo... Ok, continua. Comece com um grupo pequeno e você vai passando para um grupo maior, ok? Recomendação, quando você chegar no encontro de português, se separe dos seus amigos, entendeu? Vá para outros lugares, fale com outras pessoas, faça com que falar o idioma se torne algo natural. O que é que acontece muitas vezes? Quando você está morando no país, no Brasil e você tem amigos que falam espanhol, você tende a estar com esses amigos porque o objetivo do idioma é se comunicar. Está feito para isso, para se comunicar, para ser entendido. Então no momento que você começa a falar o idioma e você não consegue ser entendido, você se sente, não sei, tipo, bobo. Tipo, caramba, eu não consigo me expressar, eu não sei se as pessoas me entenderam. Aí você vai lá e pula para espanhol. Então, pouco a pouco, gradativamente, você pode começar a implementar o português no seu dia a dia. Essa é a ideia, entendeu? Que você vá aumentando o seu nível pouco a pouco. Não tenha vergonha de falar. Você não tem por que ter vergonha de falar. Você está aprendendo o idioma. Então as pessoas vão entender que você está aprendendo também. Claro que você não vai estar saindo num grupo de pessoas que tem um nível super avançado, você não fala nada e você quer falar toda hora, mas você não sabe falar nada. Diga, caramba, você primeiro tem que absorver o conteúdo e depois começar a exteriorizar esse conteúdo, entendeu? Outra coisa que eu acho engraçada é que as pessoas que têm namorado e namorada do Brasil falam que não aprendem português porque o namorado e a namorada não falam com eles em português, porque tem vergonha ou porque se sente mais cômodo falando em espanhol. Para essas pessoas, vocês têm que procurar outra solução. Tem que procurar outras pessoas que falam o idioma e estar em contato com elas. E claro, sempre consumir conteúdo, já seja de livro, vídeo ou também com grupos de pessoas onde existem novas palavras, sempre novas palavras. Então em uma semana você faz o balanço, né? Quantas palavras eu aprendi essa semana? E não somente de forma passiva, mas quantas palavras eu comecei a implementar no meu vocabulário. Agora eu estou usando essa palavra que eu não usava antes, entendeu? É tudo questão de costume. Você já deve ter passado pela situação de conhecer alguém no seu idioma nativo, ok? Você conheceu uma pessoa e essa pessoa usa muito uma palavra, uma determinada palavra. E de repente você se vê usando essa palavra. Você, caramba, eu estou usando uma palavra que eu não usava antes. Mas por quê? Ah, porque fulaninho usa muito essa palavra. Então agora eu já peguei essa palavra. E isso acontece no seu idioma nativo. E também acontece no idioma que você está aprendendo. Algumas coisas aí para vocês levarem em consideração. Se vocês tiverem perguntas, deixem aí nos comentários. Se tiverem sugestões para novos vídeos também. Não esqueça que eu estou publicando novos vídeos no Instagram. E é isso aí, galera. Eu estou aqui por vocês. Perguntem quanto mais vocês perguntam, mais vontade eu terei de compartilhar com vocês, entendeu? Essa é a ideia. Eu gosto de ensinar português e eu gosto ainda mais quando eu vejo que vocês têm interesse de aumentar o nível, beleza? Então, grande abraço, valeu. Até mais. Tchau.